oi enrique mafei tudo bem como você está espero que você esteja bem irmão quero te desejar muita força nesse momento que dios te abençoe sempre com muita força temos que lutar sempre não parar e te mando um grande abraço espero te conhecer pronto e que dios te abençoe sempre meu amigo grande abraço valeu E aí gostou? E aí Guerrero como é que está tudo tranquilo? Bom irmão já estou aqui no clube fala Guerrero como é que está irmão? Fala irmão como você está? Bom dia! Jamais pensei que estaríamos tão próximos num momento como esse mas nós somos guerreiros irmão E aí Guerrero meu irmão eu estou feliz demais com o teu gol irmão Parabéns mano! Nós somos guerreiros temos que lutar até o fim tudo vai terminar bem e vai terminar a gente se encontrando se conhecendo pessoalmente Te mando um grande abraço fica com dios e como te falei a outra vez espero te conhecer logo né irmão? Eu caminhando até onde tu está para a gente se dar aquele abraço tão esperado Olá! Jodê meu irmão! Tudo bom! Olá irmão! Como tem irmão? Prazer irmão! Prazer irmão! Já saís aí que se conheceu né? Tanto tempo parado. Exato, mano. Eu não acredito. Prazer em te conhecer, irmão. Prazer, é todo meu, irmão. Que isso? Todo meu, todo meu, todo meu. Que bom que você tá aqui conosco, né? Tá, mano. Um presente. Esse pra mim? Que time que eu jogo? Vamos fazer a camisa? Ele joga no centroavante também? São nove, são nove. Eu gosto de jogar fazendo parede, mano. Aqui, ó, aqui. E era xarope, hein? Não, só xarope. Continua, continua. Não imagina, irmão, tá? Tu não imagina o quanto, o quanto o teu vídeo, os teus vídeos me fizeram bem. Tu não faz ideia. Não tem preço, não tem dinheiro que pague, cara. Não, que isso. Não tem dinheiro que pague, mano. Não, não, não. Graças a Deus tu tá aqui bem. De latidão. Não, que isso. Se Deus te dê tudo em dobro. E eu falo que assim, eles sabem que eu jogo bola, e eu jogo de centroavante, eu gosto de jogar de costas, fazendo parede e tal, e eu sempre... Mete gol? É, mete gol, mete gol. Eu faço os meus de vez em quando também. Tem que meter gol, né? Esse trabalho tem que meter gol. Tô. Mesmo que de vez em quando, o que importa é fazer gol e botar camisa, né? E suar. Quem gosta de jogar futebol sabe como é, né? É, irmão. É um prazer te conhecer, irmão, tá? Prazer todo meu. Todo meu, todo meu. E quanto tempo, Paty? 2019. 2019, né? 27 de novembro, 2020. Você mandava vídeo, vídeo. Exato. A hora que tu ia estar aqui. A gente tava ansioso por esse encontro, mas pelo Paolo já tinha acontecido há muito tempo. Sim, sim. Mas por causa da pandemia, a gente teve que se confundir. É, eu fiz a vacina ontem. Ele fez as duas vacinas já, pra poder vir aqui. Que legal. Que legal. Ótimo. Tá tudo certo. Feliz? Mas tá louco. Não, eu não vou usar. Eu já tenho um destino que vai ser um quadro com vidro e tal. Vou fazer um quadro... Mas pode usar também pra jogar, hein? Um pouquinho eu vou usar, sim. Ai, quer que joga? Não esqueci nada, cara. Já sabe os atalhos, né? Tá. Depois eu vou te dar o retorno. Se caso for da vontade de Deus, eu voltar a fazer o que eu mais amo também, que é jogar bola. Vou te dar o retorno pra dizer, óh, irmão, tá muito mais que ensinado. Não, tem que voltar. Vai que você faz muitos gols. Eu teria vindo logo que aconteceu tudo, mas eu aprendi que vai acontecer do jeito que Deus escreveu. E pronto, a gente só tem que ter o trabalho de ir vivendo e agradecendo a cada dia. Então, eu sei que muito por Deus, mas também com a minha ajuda de eu estar aqui te conhecer. Não, que isso, não. Graças a Deus você conseguiu ouvir. A gente conseguiu se conhecer, né? Quando a gente tava no vídeo e vídeo e vídeo, eu te falava bem, bem, um dia tem que ir pra gente se conhecer, né? Graças a Deus, você tá aqui bem. A gente conseguiu tocar a camisa. Óh, irmão, um prazer. Prazer meu, irmão. Seja bem-vindo aqui. Quando quiser, pode dar um pulo aqui pra me visitar. Nossa casa pura. E nada, tudo de bom pra você. A gente se mantém em contato. Sim, tranquilo. Nada. Tomara que você consiga jogar. Vamos lá, que Deus... Não bota no quadro. Sim. Não quero que você e eu... Sim. Claro.